Olá, tudo bem com vocês? Hoje trago mais uma receita com rapadura. É o café de leite com rapadura. Mineiro conhece muito bem, mas tem muitos que não conhecem. Eu vou estar fazendo. Isso aqui as nossas mães fazem sempre, né? Café de leite de rapadura com canela. É uma delícia! Já vai deixando aquele joinha para fortalecer o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Seja sempre bem-vindo no nosso canal New Artes na Cozinha. E vamos lá ver os ingredientes. Meus queridos, eu tenho aqui uma xícara de rapadura raspadinha. Eu acho que todo mundo sabe o que é rapadura, mas quem não sabe é feito da cana de açúcar. A cana é moída, leva ao fogo, seca. É isso aqui que faz o açúcar cristal, o açúcar refinado. Aqui é uma espécie de açúcar, só que mais grosseiro, com menos química, né? Uma delícia, isso aqui é muito gostoso. Eu tenho aqui uma xícara de 240 ml. Eu raspei, tá aqui. Tenho aqui uma xícara de café. Esse meu café não tem açúcar, é só a água e o pó. E tenho aqui duas xícaras de leite. Você pode estar dobrando a receita e fazendo aí o tanto que você... E um pau de canela. Se você quiser colocar a canela moída também, não tem problema. Você coloca uma colherinha de café ou a gosto, né? Vou estar levando isso aqui pra derreter e depois eu vou acrescentar os outros ingredientes. Isso é uma delícia. Vamos lá. Ó, aqui está a rapadura. Eu coloquei a canela junto já pra ir soltando o cheirinho, ó. Está começando a derreter. Isso aqui vai virar um melado, melaço de cana, ó. Já está derretendo. Essa rapadura, às vezes, nós encontramos com ela mais escurinha, mais clarinha. A cor também não influencia em nada. É tão boa quanto... Às vezes, nós... Aqui em Minas, encontra com facilidade. Eu não sei aí na cidade de vocês. Mas o pessoal faz ela com abacaxi, com maracujá. Também é muito gostosa. Faz cachaça. É verdade. A cana de açúcar dá pra fazer muita coisa, né, bebê? É aqui que tem muito engenho de cana fazer cachaça. É, ó. Derreteu. Olha que delícia. Está vendo, ó? A canela já está soltando o aroma. Gente, se quiser colocar um cravinho da Índia também, não faz mal não, viu? Fica bom também, ó. Ó, a fumacinha. Pronto? Que delícia. Agora, eu vou acrescer... Está toda derretida. Eu vou estar colocando... Não coloque o seu café adoçado já, porque senão vai ficar muito doce. Ó. Quem já tomou isso aqui sabe o cheirinho que sobe aqui agora. Que delícia. Agora, você tem que deixar ferver bastante. Isso agora, pra esse friozinho que está fazendo aqui, é tudo de bom. Olha. Vou deixar ferver por uns cinco minutinhos aqui, pra pegar todos os sabores. E já mostro pra vocês. Meu marido adora. Prontinho. O nosso café de leite ferveu por uns quatro, cinco minutinhos. Já desliguei. Está aqui prontinho. Já vai deixando aquele like. Se inscreva se ainda não é inscrito. Faça para quem você ama. Que é uma delícia. Muito gostoso. A noite, então, naquele friozinho. É muito gostoso. Grande beijo. Muito obrigada por fazerem parte da minha família. E está sempre me acompanhando aí nas redes sociais. Grande beijo. E está sempre me acompanhando aí nas redes sociais.